A CIDADE NO BRASIL 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 Lima, não sei se estás a ouvir, tens que carregar no... Tens que pedir... Tens que carregar aqui em cima no live... A CIDADE NO BRASIL 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 Já, isso é bom. Telefone. Entretanto, estou aqui a perguntar se estás bem. Ótimo, quem é que pergunta que eu sei que estou bem? Quem é que pergunta isso? Kiwi Alvo. Não sei quem é o Kiwi Alvo. Olha, liga-te aí. Aqui? Ah! E agora, tens que me pedir. Agora tens que me pedir. Pedir. Exato, já vou receber. Aham. Espera aí, pessoal. Já estás. Agora já vais aparecer, supostamente. Tá. Estamos? Estamos. Vamos a tentar. Bora. Como é que é? Não estão? Hã? Deixa-me só aumentar aqui o lume, que acho que isto não está... Põe os fones. Ah, pois não estão empatilhados. Não estão. Deixa-me só empatilhar aqui os fones. Como é que está? Aham. Achas que... Hã? Não. Então vamos falando assim. Está-se bem, mas já tentas empatilhar. Mas para já está-se bem. Olá a todos, bem-vindos então a mais umas conversas do CCP. Desta feita com Pedro Lima, sócio fundador e diretor criativo da mais recente COCLUS, agência publicitária portuguesa. Seu nome... Como é que se chama mesmo? Judas? Judas. Grande Lima, obrigado por teres aceito o convite. Não é segredo para ninguém... Eu sou amigo do Lima, gosto muito do Lima, tenho muito respeito pelo Lima profissionalmente e pessoalmente. Estou muito feliz que ele esteja aqui. E nós em conversa antes disto chegámos à conclusão que uma hora do live é muito curto. Muito curto. O Lima tem muita coisa para contar. E acho que isto pode dar uma conversa muito melhor. Portanto, uma hora é muito curto, por isso este live vai continuar ao vivo. No restaurante Águas Livres, no Jardim das Amoreiras, exatamente. Depois das sete e meia. E com isto há aqui um segueizinho para o primeiro trabalho em parceria de ajudas com a Streaming of Guy, que é um passatempo. As primeiras cinco pessoas que sejam sócias do CCP, que aparecerem aqui no restaurante Águas Livres durante a próxima hora, não pagam jantar. É oferecido por nós. Portanto... Eu não aprovei isso com os meus sócios, mas eu acredito que caes a placa para isso. Quem é o CFO da tua agência? Ah pá, é o João Pereira e o Vasco Mano. São os gajos da Guita, eles? Pá, mas sim. Pá, até os milagres eles aprovam isso aí nos comments. Se não for sócio do CCP, não tens direito a nada. Portanto, podes pegar no carro ou como quiseres. Pintas no Uber, vens para cá e no caminho vais a www.clubecreativos.com, fazes sócio. Quando chegares cá mostras o comprovativo e estás na boa. Portanto, siga e vamos continuar isto aqui depois de risota e conversar e continuar a conversar aqui. Leima, primeira pergunta. És sócio do Clube de Criativos de Portugal? Desde pequenino. Pá, é um hashtag que eu uso sempre e que valorizo imenso. Pá, do CCP desde pequenino. E como não poderia deixar de ser, obviamente, ajuda também, já é sócio do Clube de Criativos. Repasse. Repasse. Classe. Está aqui. Muito bonitos os nossos cartões. Não tenho ainda. Muito bonitos. Lindíssimo. Pá, gêmeos, quase. Coisas diferentes, mas muito bonitos. É uma coisa que eu prezo imenso e que, mesmo quando estava... Ainda antes de ir para Lisboa, já tinha uma ligação com o Clube. Porque eu sempre alimentei este gosto de publicidade e, estando no Porto, o Clube era uma ponte para eu refletir umas tantas coisas que aconteciam. E sempre estive atento. E também sabes comigo que foi igual, curiosamente. Também sou do Porto e também ainda estava na faculdade e já andava para parar os anuários do Clube de Criativos. Sim, os anuários. Eu estava aqui para um iPad e para ter que adaptar pelo iPhone e para as bancárias. Mas, sim, o Clube Criativos, nomeadamente também da publicidade e abrigo, eram comunicações que eu assinava no Porto para ter aqui um contato do que passavam em um mercado e que me permitem estar detendo. E uma das coisas que me mete muita confusão hoje em dia é eu ir, por exemplo, a sítios onde se fala de criatividade e publicidade, seja universidade, escolas. E, tipo, a primeira pergunta que eu faço sempre é quem é que conhece o Clube de Criativos. E muitas vezes fico estupefacto com o facto de pessoas que estão nesta área não o conhecerem. E eu sei que o Clube de Criativos faz bastante promoção e muda bastante as suas iniciativas e está, aliás, não só com esta direção, mas também com a direção anterior, sempre, pá, fizeram um trabalho excelente de acordar o mercado e meio que não está confusão como é que ainda a gente está a dormir e, tipo, não sabe quem é o Clube de Criativos. Portanto, vou pegar nisso, vou pegar nisso e vou dizer que acho que é tão grave não saber quem é o Clube de Criativos quanto é não saber quem é o Clube de Criativos. Mas, portanto, das 80 pessoas que estão a ver, deve haver para aí duas que não sabem quem tu és, não se não te importas. Desculpa, Miguel, faça um bocadinho mais alto para eu vir aqui porque eu estou sem fonte. Estrapula aí, fala aí um bocadinho sobre quem é que tu és para as duas pessoas que aqui estão que não sabem quem tu és. Quantas pessoas é? Estão 77, mas 78. Duas pessoas 78, sei que é 0,3%? Sim, não sabem quem tu és. Pá, é normal. Ok, quem é que tu sou? Pá, eu sou um gajo apaixonado pela publicidade. Fala alto, fala alto porque... Queres que eu fale mais alto? Sim, porque estão aqui a dizer que o Lima ouve-se mal. Ok, então eu vou falar um bocadinho mais alto. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por publicidade, que andou num curso chamado Engenharia Publicitária, que é um nome completamente absurdo, mas... Não acho. Acho espetacular. Mas que era... Pá, Engenharia Publicitária... Acho o nome mesmo criativo, João. Não, criativo é o nome criativo, pá. Deve ter dado um trabalho para chegar lá em Especial. Mas que, na altura, andei num... Pá, no Enchi, Fernando Pessoa, onde andou João Coutinho, onde andou Pedro Pires, onde andou muita outra... Muitas outras pessoas que hoje trabalham ainda nesta área. E a partir de... Pá, comecei a entrar nos Jovens Criativos. Estagiei no Porto, na NTM, na CKTWA, mas de facto foram os Jovens Criativos e é por isso que eu realço o trabalho e a importância que o clube tem. Que me abriram as portas das agências e do trabalho e vim para Lisboa cedo. Cedo? Que não é cedo comparado com o cedo que é hoje em dia. Porque tu hoje com 22... Vieste com que idade? Hã? Vieste com que idade? Pá, eu já nem me lembro, mas eu vim para aí com 26 anos. Portanto, já vim muito... 26, 28, já não me lembro a primeira vez. Vim muito tarde. Mas foi, de facto, o clube e os Jovens Criativos que me deram a possibilidade de passar, do facto de nenhum diretor criativo poder atender o telefone, para de repente tu tens um segundo, um terceiro lugar, ou ganhas uns Jovens Criativos e já são eles que te ligam. E isso muda tudo. E eu falo sempre nisto, porque realmente acho que é importante as pessoas estarem atentas e responderem nas oportunidades. Na altura era uma por ano. Ou seja, não havia o que há hoje, que é o Young Blood, o Young Lions... Pá, há tudo, o Europeu... Mas achas normal que eu tenha vindo a reparar que há muitos putos que não entram nos concursos? Não entram nos concursos de Jovens Criativos? Pá, no meu tempo, papava tudo, tudo que me aparecesse à frente, eu entrava. Tudo. Há uns que entram, claro, e vêm. Mas há muitos que não... É uma oportunidade espetacular para ser o teu próprio diretor criativo. Ninguém te chateia, faz o que tu quiseres. Não vejo ninguém a... Vejo muito pouca gente hoje em dia. Pá, soube de concursos que eu vi de Jovens Criativos cá em Portugal, onde entraram sete ou oito duplas. Pá, números preocupantes, diria, não? Sim, e para além de entrarem sete ou oito duplas, aquilo que tu percebes é que são sempre as mesmas. Pois. São sempre os mesmos gajos espertos, que têm a pica, que têm aquela chamada de visão para o outro palco de cima da publicidade, que é preciso ter, porque eu defendo, e que estão sempre lá na linha da frente, porque há outros que acordam no dia antes. Tipo, ah, vou aí pensar um bocadinho nos Jovens Criativos. Qual o prazo de entrar cá amanhã? Pá, esquece-me. É... Eu, por acaso, tive uma história engraçada, porque quando entrei nos Jovens Criativos, pá, e com 26, era até aos 30. E eles, nesse ano, resolveram mudar... Passar para os 28. Passar para os 26. Insane. E foi o meu último ano. Portanto, no ano em que eu entrei, pá, foi o meu último ano. E pá, tive a oportunidade de ir a Cannes, e não fui o representante de Portugal, gostava de ter sido, não fui. Mas, tipo, valorizava imenso isso, mas tive um contacto com as duplas que foram, e foi uma experiência incrível. Incrível. Não é? Tipo... Mas, sim, pronto. Retomei-me um bocado, porque eu perdi-me aqui um bocadinho. Retomei-me um bocado... Desculpa, foi culpa-me. Pá, sou um gajo do Porto, que adoro a publicidade, e que deixei tudo para trás para vir para Lisboa para trabalhar em publicidade. Pá, deixei os amigos, deixei a família, pá, deixei na altura a namorada, deixei tudo, vim para Lisboa. Tive a possibilidade de escolher entre a BBDO e a IENG, duas agências incríveis, duas escolas incríveis, dois diretores criativos, o Albano e o Pedro. Pá, tu acho que são pessoas incríveis. E comecei a ir, e pá, e conheci pessoas que eu admirava de ver nas revistas, e que eu lia e via os anúncios deles, e que de repente eu estava sentado ao lado deles, a ouvir eles a terem ideias e a pensarem e a aprender. E tipo, foi incrível. E a partir daí, pronto, estive na IENG, depois fui para a BBDO, pá, fui fazendo o caminho, fui aprendendo o que achava que tinha que aprender em cada sítio, e quando achava que já tinha aprendido o que devia nesse sítio, pá, mudava, já me acho que é uma coisa que é importante. Eu vejo muita gente muito acomodada, que fazem carreiras... Tem razão, meu. O que o Lima quer dizer é que despeçam-se. Despeçam-se todos, e saltem de uns sítios para os outros. Já, sim. Mas é por sempre que estás a dizer. É por sempre que estás a dizer. Então há mais de cinco anos num sítio, pá, já está na hora de experimentar em outro sítio, porque senão não vão evoluir. E eu fiz isso. Eu fui para a IENG, fui para a BBDO. Na BBDO eu tive quatro anos, fui para a Partners. Eu percebo isso. Eu percebo isso. Modelos completamente diferentes. Quando eu fui para a Partners, a Partners tinha sete ou oito pessoas. Também tive pouco tempo em cada sítio, curiosamente. Tratei o meu caminho, e estou hoje aqui com o meu projeto, pá, com uma agência criada... Eu não ia falar disso, eu não ia falar disso, mas bora aí. Não, bora, bora disso. Não, não, eu não ia falar da tua nova agência, mas se quiseres falar, podemos falar. Fala-me então... Fala-me um pouco sobre a tua nova agência, pá, ajudas, pá, o que é que te fez abrir? Porquê é que decidiste abrir agora, numa altura espetacular para se abrir uma agência, que é a maior crise económica da história, da realidade? Pá, na verdade, nós não... Foi Deus que quis que ajudas na chance do Covid. Não sei se ouviu que eu passou aqui uma moto. Boa frase. Ouviste? Ouvir, foi Deus que quis. Põe mais alto o teu telefone, só para que tu me ouviste também melhor. Vê lá se está no máximo. Eu acho que já está no máximo, Miguel. É? Estás de me ouvir bem? Desculpa. Ok, ok. Desculpa, continua. O que é que te fez criar? Foi uma coincidência, porque nós, na realidade, já iríamos iniciar este projeto antes. Mas eu acho que acabou por ser uma feliz coincidência, porque, de facto, eu vejo neste período uma oportunidade única de nós nos afirmarmos. Quando digo nós, eu digo as exigências... ... Desculpa lá, Lima. Dá-me só um segundo que isto aqui... Aqui a conectividade foi um bocadinho... Já está. Agora já está melhor. Ok. Pronto. O que eu estava a dizer é... Tipo, eu acho que foi uma feliz coincidência e acho que até é uma grande oportunidade para as estruturas mais pequenas, com menos gordura, mais musculadas, tipo, que dão respostas ágeis, que estão... Pá, não concluí com aparecerem. Só um segundo, vou ter que interromper outra vez. Estamos aqui com um problema técnico, de feedback. Estamos aqui, as pessoas estão a dizer que estamos com um problema de feedback. Estão a sentir problema de feedback ou não? Tenta configurar os fones. Vamos ver se dá. Colaborem aí. Estão com um problema de feedback ou não? Sim, quase nada. Falta de vinho. Agora, melhor? Está porreiro. Está bem melhor agora. Ok, então bora. Bora, siga, 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 siga. Vamos embora, desculpa. Estávamos onde? Estávamos no Covid, não é? Sim, estavas a falar no pós-Covid, porque abriu uma agência. Pá, sim, foi uma coincidência. Nós já tínhamos pensado nisso, ou seja, nós já tínhamos pensado antes em abrir a nossa agência e apanhamos o Covid pelo meio, mas eu acho que foi... Pá, foi uma feliz coincidência. Foi uma combinação de astros que jogou a nosso favor, porque eu acho que esta altura pede estruturas mais pequenas, menos gordas, sem gordura, mais mesculadas, com respostas ágeis, sem complicações, e acho que vai trazer coisas boas. Tipo, acho que já é um bocadinho aquela conversa que já se tem feito, que é... Vão haver coisas boas, que é tipo, tu vais perceber que não vale a pena sair da tua agência para ir a reuniões que muitas vezes, que se calhar tu ias, que é desnecessário ires porque podes fazer um Zoom e fazer um teletrabalho e as coisas... Resolves o assunto, sim. E resolves o assunto. E acho que uma coisa muito importante é que vai também mostrar quem é que são os falsos competentes, não é? Porque todas as estruturas têm aquele pessoal que parece que está sempre ocupado e que está sempre a fazer coisas, mas que na verdade, pá, não contribuem assim tanto. Quanto maior a agência, quanto maior a agência, melhor se esconde o incompetente. Exatamente. Eu trabalhei numa agência com 1.200 pessoas e havia muito incompetente, muito bem escondido. Eu via gais com a mesma apresentação no ecrã durante duas semanas. É que nem o slide mudava. O slide também não mudava, né? Juro que vi isto, vi isto. Pá, eu vi uma coisa... Eu vi uma coisa pior que foi alguém a dizer que estava a trabalhar num projeto de uma agência que a agência já nem tinha essa conta. Pá, não, eu estou... Eu estou a fazer um... Eu estou a fazer um trabalho do Feira Nova na nova maneira com toda a agência. Tipo, pá, te imagino, não é? Classe. Classe. Mas acho que foi uma feliz coincidência. Acho que vai ser bom porque todos nós vamos aprender e vamos maximizar, tipo, pá, as respostas e ser mais ágeis naquilo que vamos... Desculpem. Tranquilo, meu. Acho que sem essas quedas tem menos piada. O que é que aconteceu aqui? Virou a câmera, foi isso? Deve ter virado a câmera. Ok. Exatamente. Tá, ok. Já está, já está, já está. É isso, é isso. Olha... Pá, se quiser... Pá, só para... Miguel, se quiseres pedir alguma coisa para comer, pá, estás à vontade, hein? Pá, comia mesmo. Nuno, trazes-me aí aqueles croquetinhos porreiros da lheira. Obrigado. Pá bem. Vamos lá ver. Como é que estávamos? Ah... O teu site, a tua empresa já está à venda. Se não vais entrar no site, já consegue... Sim. Já consegue comprar. Nós temos que fazer jus ao nome, não é? Dez milhões. Dez milhões. Dez milhões. Tá barato. Tá barato. Tá barato. Tá bom. Pá, mas atenção, calma. Nós estamos a começar. À medida que nós formos ganhando clientes, o preço vai aumentando. Não, isto não... Pá, não é assim tão fácil. Vocês vão entrar em pitch, se convidados, e vão... Nesse sentido, vão ser uma agência... Diria normal, ou tradicional nesse sentido em que... Deixa-me só ver o que é que o meu sócio está aqui a dizer. Ah, pede-me a Tarte Lima. É um ex-libris daqui do Águas Livres. Só que cá, aqui chama-se Tarte do Lima. Do Lima, exatamente. Pá, o que é que eu te vou dizer? Nós temos muito... Nós temos muita consciência do que é arrancar uma agência. Pá, na verdade, nós somos três pessoas. Obviamente que já estamos a trabalhar no futuro da agência e no crescimento, e já está planeado esse crescimento, mas nós não queremos ir a coisas que não estamos preparados, mas obviamente que estamos receptivos a concursos para New Business, mas que seja de uma forma sustentada e com critério. Eu não vou entrar em coisas só por entrar. Nunca defendi isso. Já tive que, enquanto criativo, já tive que entrar em New Business que não fazia um sentido nenhum nas agências onde eu estava, porque eu sabia que nós não tínhamos sequer estrutura para ir, mas obrigavam-nos a ir e tu estavas ali noites e noites e sabias que nunca irias ganhar. Mas também sei a importância do que é tu participares em New Business e até recentemente ter entrado em New Business internacionais, termos ganho e o que é que isso representa, não é? Portanto, não somos, agora estou a falar pelos três, não somos pessoas com barreiras e limitações, mas vamos ser criteriosos. Faz sentido? Temos capacidade de resposta? A nossa equipa pode responder a isto? Bora, vamos. Acho que vais estar a pá com esse dilema a certa altura, não é? Porque participar em concursos em Portugal é um investimento. Não há dinheiro, portanto, ninguém te paga para entrar em concursos, é raríssimo isso acontecer. Não há fios de rejeição, portanto, há um investimento aí, claro, em pessoas e isso é um risco que se tem que assumir quando se quer entrar em concursos. O que estás a trabalhar num pitch significa que não estás a trabalhar num projeto pago, estás a ver? Sim, ou num cliente do dia-a-dia que tem ali e que te pede atenção. Sim, claro, concordo com isso. Ora, limpa aí a lente, Lima. Estão a quer dizer para limpar a lente? Qual a lente? A câmera? Sim, 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 sim. Isto, pessoal, pô, é exigente, muito exigente. É, é, é. Craft, pessoal do Craft. Está fixe, está fixe. Deixa-me olhar agora para... Deixa-me olhar aqui a... Ah, isto era uma cena que eu queria fazer um bocadinho, só para irritar um bocadinho os Lisboetas que nos estão a ver. Se puderes fazer comigo um bocadinho. Gostava de dizer para aí durante 10 segundos, gostava de dizer sapatilhas, muitas vezes. Podemos dizer sapatilhas. Morai, sapatilhas, 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 sapatilhas. É sapatilhas, sapatilhas. É sapatilhas. Sabes que eu quando cheguei à Yang vieram-me dizer que sapatilhas eram sapatos de balé. E... Sapatilhas eram sapatos de balé? De balé. Sim. Claro, claro. Mas ténis é o quê? É sapatos de ténis, não? Rapaz, sei lá. Nunca entendi isso. É o que eles quiserem. Eu estou aqui a ficar com um problema que estou a ficar sem bateria e estou com os fones ligados. Mas vamos tentar resolver isto. Rapaz, isso... A melhor maneira é tentar configurar, se der. Fazemos aqui uma pausa. Eu peço para você que tenham três laranjas aí e faça aí um malabarismo durante um bocadinho. Enquanto que configuras os fones a uma maneira qualquer assim, não? Deixa-me ver. Quanto é que eu estou com bateria? Vá, vá. Bora continuar. Continua. É? Vamos arriscar? Vamos a isto. Vamos a isto. Há aqui uma cena que eu gostava de falar contigo, que é uma preocupação minha, e que eu já percebi que também é tua e da tua agência, que é formação. E a falta de formação na nossa profissão em Portugal. Não há muita. A verdade é essa. Quando eu voltei há dois anos para Portugal, eu fui, eu confessava com pessoas do mercado e perguntava, e putos e tal, como é que é? Aí malta com pica e tal. Falei, Lima, se calhar o melhor é fazendo já assim. Põe já assim de lado. De lado como? Sim. Falamos de lado. Assim? Assim ele não cai mais. Ok. Bora. Perguntava à malta, olha, como é que é e tal, putos e tal. Não há putos, pá, não há putos, ninguém quer trabalhar nesta área, pá, os putos não têm vontade, não sei o que é, pá. E eu fiquei um bocadinho preocupado. Depois, com o passar do tempo, fui conhecendo cada vez mais putos da nossa área, jovens mais criativos. Uhum. E reparei que, por acaso, não é assim tão verdade quanto isso. Ah, malta com pica e vontade de fazer coisas boas. Até fiquei contente por isso. Olha, ficaste de lado. Ficaste mesmo de lado, não sei porquê. Sim, mas não... Assumiste o ladex, foi? Assumiste. Tá bom. Bora, bora, bora. E... E... Mas depois, realmente, quando olhas para o panorama nacional, não vês... Quem tem que dar formação aos putos é... São as agências. Não é... Pá, não existem escolas. Pá, obrigado. Antigamente existia. Qualquer coisa, pá. Havia quem falasse mal até das Lisbonnet School e tal e tal, pá. Mas a verdade é que lançavam um talento para o mercado e formavam as pessoas e... Pá, hoje em dia, praticamente não há. Praticamente não há. Ah... E eu vi que vocês, no vosso pressionalismo, falavam dessa preocupação. Formar pessoas, em tentar puxar pelos jovens e dar formações. Fala-me disto. Pá, eu vou-te falar um bocadinho disto e vou recuar um bocado no tempo. Pá, eu ainda no Porto, Júnior, pá, tive uma sacada na agência onde estava e o dono da agência chamou-me e disse assim, pá, Pedro, tu vais ser o próximo diretor criativo da agência. Pá, vais ter cartão de crédito, vais ter um carro. Pá, vais ter 2% da agência. Pá, vais decidir o que é que é importante para a agência. Sabe o que é que eu fiz? Despedi-me. E despedi-me com um argumento muito simples. E disse-lhe a ele, ao dono... Eu faço sempre isso, sempre que me querem dar muitos dinheiros... Mas espera, porque isto tem lógica. Porque eu disse-lhe assim, então eu vou ser diretor criativo. Contrato um criativo para vir trabalhar comigo. E há mais... Pá, Pedro, como é que se faz um filme de televisão? E eu digo, pá, não sei porque nunca fiz nenhum. Pá, despedi-me. Vim para Lisboa aprender a fazer filmes. O que é que eu acho? Acho que há duas coisas. Há falta de formação, mas também há muita gente precoce que dá passos antes do tempo. Eu vi muita gente, com dois anos de carreira, já eram diretores criativos. É pá, não. Eu sou diretor criativo. É pá... Diretor criativo. Eu vou abrir a minha agência. Mas isso era antigamente, pá. Hoje foi em dia. Hoje foi em dia. Mas percebesse isso? Pois, percebesse. Sim, sim, sim. Ou seja, isso há um lado da moeda. Há outro lado da moeda, que é a maior parte dos cursos das escolas e das pessoas que querem ter formação nesta área, não investem realmente nisso. E o que eu noto é que muitas vezes os quadros técnicos disso são... Pá, não são... Desculpa, estou na live. Pá, desculpa lá. Pá, fui aqui interrompido pelo... Pá, já agora... Agradeço que apareces aqui um bocadinho. Pá, apareces aqui, pá. Para se perceber. Sim, passei, passei. Olá, boa tarde. Desculpa. Tranquilo. Não estás na boa. Pá, pronto. Fui invadido. Peço desculpa. Continua. Não, ainda não. Ainda não chegou. Desculpa lá. A Xana está aqui perguntando se já chegou um sócio. Não. E agora já estamos cheios de pessoas a ver. Mais do que há bocado. 98. Só relembrar aqui o passatempo, que é primeiro trabalho de ajudas com a Streaming of Guy, que é este passatempo. Que é... Estás aqui a... Que é as primeiras 5 pessoas a chegarem... As primeiras 5 pessoas a chegarem ao restaurante Águas Livres. Agora, a partir deste momento, jantam à pala. Cortesia nossa. Portanto, passem aí que o live depois continua ao vivo. Podes continuar. Desculpa. Uma coisa que eu acho importante é... Porem pessoas a darem cursos e darem aulas e... Estarem nessas escolas pessoas que já tenham posto a mão na massa. Que tenham feito campanhas. Que saibam. Que recebam briefings. Tenham ido a clientes. Pá, que não sejam só teóricos. Eu acho isso super importante. Outra coisa que eu acho importante e que nós decidimos lá na Judas, é que... Pá, alguém que queira ir para a Judas e que queira aprender e que queira ter ali um... Uma experiência de respirar o que é que é um dia-a-dia de uma agência. Pá, isso é um investimento que as pessoas vão ter que fazer. Falando disso. Tem que pagar. Tem que pagar. Aquela lógica de que, epá, é o filho de alguém, mas quem é o teu pai? Não é? Tipo, porquê que estás aqui sentado? Vai acabar. Nós não queremos isso. Queremos pessoas que digam, eu quero ter uma hora por dia com o Pedro, com o Vasco, com o João, com quem quer que depois entre na Judas. Quero ter um acompanhamento. Quero ter, pá, critério. Quero participar. E acho que isso é importante. E pagam para fazer isso? Sim. Isto tem muita onda. Como? Se tiveres de semana em ordenado, pagam. Exatamente. Sim. Muito bom. Queres estagiar na Judas, pagas. Pá, e eu perco. Já sabem quanto ou não? Não, não. Ainda estamos a pensar, sinceramente estamos a pensar nesse modelo de negócio, mas é um modelo de negócio que nós achamos que é honesto. Porque sabes que vais dar formação, então... Exatamente. Exatamente. Então se eu vou tirar uma hora do meu dia para estar com um estudante, a aconselhá-lo nos trabalhos dele, ou alguém de uma marca que vem que quer aprender alguma coisa sobre o nosso métier, e que eu vou estar a perder a tirar uma hora dos meus clientes para estar a dar formação, eu acho que tem que ser pago. Está certo. Até porque exige de mim uma honestidade muito maior. Eu não vou estar ali, é pá, ok, está bem, ok, é, é isso. Não. Eu vou ter que ser rigoroso, eu vou ter que ser criterioso, eu vou ter que me empenhar. E é muito mais honesto. Ouve. O que queres que eu te diga? Acho ótimo. Nada. Não quero te diga, pá. Não há nada para dizer, é o que é. É o que é. Acho maravilhoso. Acho que há um compromisso que torna a coisa muito mais honesta. Ouve, concordo contigo, vamos ir embora. Estou curioso para ver isso em ação. Estou mesmo curioso. Olha, aqui uma pergunta. Diz-me uma coisa, eu não... Do trabalho que andei na rua português, que trabalho é que tu gostavas que fosse já assinado por vocês? Que trabalho é que andei na rua agora que dizia assim? Isto aqui era uma coisa que eu gostava que tivesse o nosso nome. Pá, honestamente, nenhum neste momento. Mas, não quero vir aqui com aquela visão de ei, o gajo é elitista, porque não tem nada a ver com a minha imagem, nem com a nossa imagem. Eu acho que este período do Covid causou aqui uma certa confusão no mercado, quer em termos de agências, quer em termos de clientes. Não diria confusão, diria ansiedade. Ou seja, as agências tiveram uma certa ansiedade em provar aos seus clientes que davam respostas rápidas. Os clientes tiveram uma certa ansiedade em mostrar aos consumidores que também estavam preparados para tudo. E isso não é propriamente um drive que pus pelo trabalho. não sei se me estou a fazer explicar. Mas acho... Não visto assim nada... Quando eu estou a dizer no tempo de Covid, se calhar não tem que ser no tempo de Covid, mas nos últimos seis meses. Qualquer coisa que tu consigas identificar não vale ter sido teu feito na tua anterior agência. Não, não. Não, tipo, não vou falar disso. Tipo, sei lá, acho que há agências que estão aí no radar que acho que estão a mostrar alguma atividade e algum trabalho que se calhar já não mostravam há algum tempo. Por exemplo, acho que a Yang, que agora é VLM, acho que está com fogo. Nota-se que estão a mudar o drive. A própria Thompson também tem aparecido com umas coisas giras. Concordo, estão fazendo trabalho fecho. Sim. E depois acho que é inevitável que às vezes há projetos que são giros pela simplicidade. Por exemplo, acho que o trabalho do Lidl no Covid, aquela simplicidade daquele anúncio e mesmo o projeto do Superdoc, são projetos interessantes. Sabe o que é que eu acho que falta ao nosso mercado, Miguel? Conta. Acho que falta isto, falta um bocado de fair play. À menos, devia haver mais pessoas de outras agências a elogiarem o trabalho e a puxarem. Concordo completamente contigo. Irrita-me. Irrita-me que, tipo, de repente há uma coisa boa, e as pessoas têm medo de pôr um like, têm medo de fazer um comentário. Isso irrita muito, muito. Irrita muito. Eu vou te dar dois exemplos de duas respostas que eu tive quando nós decidimos abrir a agência e fomos conversar com algumas agências. Porque o nosso modelo de agência pressupõe... Bom. São muito bons, não sei lá? Bom, bom, bom. Pressupõe... Está bom isto, bom. Está muito bom. Pressupõe... O nosso modelo de agência pressupõe parcerias com outras agências e trabalhar com marcas diretamente. Ok? Que me parece que também é um bocadinho o vosso modelo, de certa forma. Uhum. E fomos falar com algumas agências para explicar o modelo. E recebemos todo tipo de reações. Recebemos reações do género. Olha... Isso não vai acontecer muito provavelmente porque nós não queremos nenhum cliente nosso a saber que a ideia foi feita por vocês também, tal, 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 tal. E depois houve reações que foram. Claro que sim. Parece-me excelente ideia. Não tenho qualquer problema. Se algum cliente alguma vez quiser sair daqui para ir trabalhar com vocês é porque eu não fiz bem o meu trabalho. Portanto... Que eu acho que é uma resposta honesta. E que... Pá, acho de valor. Ok? Agora, onde é que estamos? Desculpa. Estamos aí onde tu estás. Ah, nas parcerias. Sim. Pá, e eu queria saber... Eu estava curioso para saber como é que é a vossa postura então em relação a isso. Parcerias e o que é que achas que o mercado só tem a ganhar com isso, não é? É um bocadinho a nossa opinião e é um bocadinho isso que eu acho que nós... Pá, eu vou-te ser muito sincero e é um lema nosso que é... Pá, há muita gente a pergoar as parcerias. Mas depois há aquela coisa do egocentrismo e... Pá, das pilinhas. Que é quando chega à ficha técnica... É pá, se eu vou fazer um... Vou dar um exemplo. Vou fazer um trabalho de branding e vou-me colar a um gabinete de design de branding com um pack que tem nome. É pá, os gays vão levar com os louros todos. E se eu vou fazer... Se eu sou uma agência de branding e vou fazer uma campanha e vou fazer com os gays que têm uma agência de publicidade... É pá, a ideia foi deles. Claro. Eu acho isso ridículo. E é absolutamente ridículo. Acho que é ridículo. E eu acho que tem que fazer... Tem que fazer sentido. E há exemplos tão saudáveis desse tipo de parcerias. Já? Sim, 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 sim. E temos que olhar para isso e não olhar para baixo, sim. Eu acho que se a parceria resulta de ambas as partes acrescentarem valor ao projeto, se faz sentido, pá, porque não? É. Acho super... Acho que é... Neste momento, acho que é uma coisa que é mesmo precisa no mercado. Olha, vou dar um exemplo. Estou-me a lembrar agora. Imagina que nós éramos... Nós ou vocês eram convidados para um concurso para uma marca gigante. E tu dizias assim... Tá, a minha agência sou eu e o João Ribeiro. Tá, e ajudas é o Pedro, o Vasco e o João. Tá, mas é uma super conta que nós até, juntos, podíamos criar uma proposta de valor. Por que não? Não há razão, para isso não aconteceu. Não há razão, porquê? Opa, bora. Não há razão. Se calhar duas pessoas é curto, se calhar cinco faz sentido. Sim, mas... Tem um tipo criativo, tem um modelo de negócio. Bora, vamos. Claro que isso... Ouve, se isso já é uma proposta, podemos conversar, mas podemos conversar mais sobre... Não, não tive... Perdite? Não, não perdeste nada. Estou aqui. Uma pergunta para te fazer. Diz-me. Ao longo dos anos, Lima, nós vimos-te a subir a muitos palcos. Qual é que foi assim, para ti, a cena? O palco foi mais... A tua subida ao palco mais importante até hoje? Pá, dá-me imenso gozo receber prémios no Clube Criativos. Porque são prémios que refletem o trabalho nacional e geralmente aquele trabalho que nós vemos nos cafés e em casa e que as pessoas comentam, isso dá-me... Pá, arrepia-me. Arrepia-me estar num sítio, num restaurante, imagina que estou aqui e estou a ver ali na televisão, pá, passar uma coisa minha e ver as pessoas olharem e a gostarem daquilo que estão a ver. Para mim isso é um fator extra. Óbvio que já ganhei e pá, com todas as pessoas com quem trabalhei prémios internacionais, mas eu acho que o prémio que me vai dar mais gozo e o palco que me vai dar mais gozo subir vai ser quando eu for ganhar um prémio pelas ajudas. Psss, classe. Quando é que achas que vai ser isso? Assim de repente? Arrisca aí, arrisca. Sem medo. Sem medo. Poderia ser no Clube Criativos Prémio de Naming, melhor agência. Não há essa categoria. Não há? Naming? Acho que não há. Naming? Não, já? Ajuda, não posso? Há alguém do clube ajuda? Pá, a Andreia podia... Acho que a Andreia devia responder a isto. Não sei, não sei, não sei. Andreia... Não, o Mosquita. Não há Naming? Não, não. Naming? Eu acho que não há Naming. Ajudas? Há... Mas se não ajudas era... Pá, autopromoção? Autopromoção? Autopromoção vocês estão fortíssimos, não é? Agora há. Olha, a Susana está a dizer agora há. Passou a ver. Pois, então é isso, se calhar é isso. Olha, pois é isso, se calhar é isso, não é? Indesign. Se calhar também entro nessa. Nosso nome é estúpido, mas é fixe. Não é? Eu, se calhar, tu ias mais para autopromoção, eu para Naming. Dividimos aqui isto. Se calhar. Está bem, vamos pensar nisso. Há... Ora bem. Há... Aqui uma pergunta aí. Pá, o teu filho... Farrosco. Farrosco. Mais conhecido por filho do Lima. Sim. Ele um dia vai se virar para ti e vai dizer, pai, quero ser publicitário. Qual é o primeiro conselho que lhe vais dar? Pá, o conselho que eu lhe vou dar... Isto para já é real. Tu não sabes, mas é real. O meu filho está a frequentar o décimo ano. No... Pá, numa escola normal. Tizinho. Este ano teve... O Tizinho teve uma... Uma quebra de confiança gigante porque não se identificava com o sistema educativo. Não se identificava com o plano curricular. Escolheu mal, baseado numa entrevista com uma psicóloga à área para onde foi. Pá, é um gajo que não sabe fazer contas, que não percebe números e foi para a economia. Portanto, pá, completo erro de casting. E para o ano vai para uma escola técnico-profissional de marketing, relações públicas e publicidade. Que eu acho que lhe vai dar para ele andar ali até o décimo segundo ano a perceber se isto é coisa que ele gosta ou não. Mas também não obriga a nada. Ou seja, ele pode chegar ao décimo segundo ano e escolher outro curso. Mas eu acho que dá para perceber que ele tem ali um drive criativo. Não só no registro dele do humor e dos raciocínios que faz. Pode ser a convivência. Assim, a primeira coisa de dizer assim. Ui, queres mesmo? Quero. Então... Faz sócio do CCP. Nós devíamos estar a ser pagos. Nós devíamos estar a ser pagos, hã? Pois devíamos, pois devíamos. E já devíamos ter marisca. O maninho já nos devia estar a pôr aqui lagosta à frente. Sim, sim. Já devia estar a rolar aqui uma lagosta, já devia estar a rolar aqui... Mas pronto. Os croquetes não são maus. Pensa. Pelo mínimo, não devíamos pagar a próxima anuidade dos 12 kg, não é? Uhum. Agora uma pergunta em relação ao nosso mercado. O que é que sentes? Estás a abrir uma agência. O que é que sentes que faz mais falta no nosso mercado? O que é que sentes? Qual é que achas que é assim o grande pain point? Assim, o grande dor do nosso mercado? Opa, eu acho... É assim, nós vamos sempre parecer que estamos a puxar... Faz-te confusão. Mas faz-te confusão esta coisa, esta... Por exemplo, hoje saíram os prémios do One Show. Portugal, se passa, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, posso estar enganado, mas acho que Portugal não ganhou nenhum prémio. Acho que conseguimos umas shortlists, mas não ganhámos nada. E é mais um ano em que Portugal não ganha mais nada lá fora. Quer dizer, ainda não acabou. Mas o que é que achas... Isso a ti preocupa, de alguma maneira, ou não? É uma coisa que tu queres, com o tempo, ajudar a contrariar com ajudas? Ou não tens esse drive, ou seja, se acontecer aconteceu, ou é mesmo um drive? Nós não estamos muito com esse drive. Mas eu acho que o nosso drive principal vai nos levar para aí. Ou seja, se o teu interesse for em fazer trabalho, pá, que fure, que seja pertinente, que seja relevante... Espera, desculpa interromper, o Mesquita tem toda razão. Está aqui o Pedro a dizer que em design ganham e é verdade. Isso é mesmo verdade. Sim, e... Erro meu, estava a falar só de publicidade de forma egoísta. Continua, desculpa. Não, e mesmo em agências também se ganha, ou vá. Também. Mas o ano passado houve agências portuguesas a ganharem no D&D, que é uma coisa super delixada de ganhar, tu sabes. Ah, sim? Que agência ganhou? Pá, não sei. Por acaso agora não me estou a lembrar, mas acho que era uma agência boa. Sim. Mas acho que sim, tipo... Acho que tem a ver com o interesse, com a motivação, com o empenho que tu ponhas. Eu acho que... Eu bato sempre nesta tecla. Acho que é preciso paixão naquilo que nós fazemos. E quando tu vês, quando tu vês, tipo, quem são as agências que ganham, quem são as duplas que ganham, quem são os projetos que ganham, tu vês que são pessoas que têm paixão por aquilo que fazem. São pessoas que, se for preciso, não dormem ou que têm ansiedade. Mas achas que se calhar ganhamos mais prémios lá fora em design do que em publicidade, porque se calhar em design os clientes sentem que não têm capacidade para meter tanto o bedelho, não é? Pá, chega-te aqui um designer com uma apresentação de 40 slides a falar-te sobre teorias cromáticas e tu ficas a olhar para aquilo e diz assim, pronto, é, 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 é verde, é. Então tá bem. Sim. É verde. Quando chegás lá com uma frase, o gajo acha sempre que consegue uma frase melhor, uma coisa melhor. É pá, falta aqui uma vírgula. Tem, tem. Tem um bocadinho. Mas eu acho que, acima de tudo, aquela visão de que nós somos bons em Portugal em muitas coisas e que na publicidade não estamos a conseguir ser, eu acho que tem a dever... Isso é que me irrita. Nós somos bons, mas não conseguimos mostrar. Mas não é isso. É porque o nosso trabalho é muito duro. Porque tu podes ter uma grande ideia e nós já passamos todos por isso. Tu tens uma grande ideia. Mas depois tu sabes que não depende só disso. A ideia tem que ser bem vendida. A ideia tem que ser bem executada. A ideia tem que ser outra vez bem vendida no case e isso dá muito trabalho. Muito trabalho. E há pessoal que está nas estruturas que não quer ter esse trabalho. Portanto, tu és maluquinho. Tu gostas de ter boas ideias. Tu tens uma boa ideia. Há um account que é maluquinho que vende a ideia ao cliente. Mas depois é preciso fazer um bom case para vender a ideia. É preciso... E isso dá muito trabalho. E dá mesmo? Muito trabalho. Eu não concordo com o case. Uma coisa que me irrita são cases. Porque uma pessoa já fez o trabalho. Já fizeste o melhor que conseguias. A campanha teve sucesso. Conta-te muito bem. Ainda tens de ter trabalho através de apresentar aquilo. Irrita-me. Ah, mas a verdade é que é assim. Portanto, se vais ter que fazer, faz bem. Se vais gastar dinheiro na minha inscrição, então faz bem o case. Apresenta bem a ideia, não é? E isso não se vê que há muito. É o que tu estás a dizer. Chega-se ali um ponto em que perde-se a paciência. Não se investe... A mim o que me chateia mais é que depois acabam por ser as mesmas pessoas. Não é? São aquelas pessoas que... A mesma pessoa que teve a ideia foi a pessoa que lutou por ir vender. Depois foi a mesma pessoa que lutou por fazer um case. E é desgastante. Na Grey, em Nova Iorque, aquilo é tão grande que há um festival interno. Exato. Um festival interno das Greys todas. Sim, sim. E tu para apresentares qualquer ideia interna que tiver... E eram ideias que tu podias ter para qualquer cliente de toda a agência. Apresentava as ideias, era a especulação. Todas as ideias eram apresentadas em cases. Tinhas que fazer um case para apresentar uma ideia internamente. Há essa cultura. Mas há essa cultura, estás a ver. Perdes tempo de facto, mas há essa cultura. Olha, chegou o primeiro gajo. Tá, senta aí e pede que nós já te servimos. Põe-te à vontade. 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 Sirvam uma vida. Ainda há quatro lugares disponíveis para ganharem... Ora, está aqui o Implast. Está aqui. Nosso amigo, primeiro. Ainda há quatro lugares disponíveis. Nós pagamos o jantar aos próximos quatro que aparecerem. Sócios do CCP. Sabes que eu quando cheguei à Yang, a Lisboa, eles tinham essa mecânica que era, punham todas as Yangs do mundo a apresentar ideias e a ideia do mês ganhava uma participação em Cannes. Pai, eu no mês em que fui à Yang ganhei e eles cortaram com isso. Pai, veram os torres abaixo e não há dinheiro e ninguém vai para Cannes. Que galo. Mas sim, eu percebo isso e dá muito trabalho. Não basta teres uma boa ideia. Tens que executar bem, tens que vender bem, tens que apresentar bem e isso é muito complicado. Ou tens todas as pessoas na tua equipa com o mesmo chip, com a mesma orientação, então pá, tens tu que fazer... Exatamente. Mas não é fácil porque se tu não estiveres lá em cima na estrutura vai ser muito mais difícil. Claro, claro. Olha, e tu estiveste seis meses em Nova Iorque? Pai, tive. Sabe, vamos lá ver. Eu conhecia-te mal, conhecia-te já, já te conhecia, mas conhecia-te ainda mal e nós nos conhecemos um bocadinho melhor quando estiveste lá esses tempos. Quão importante é que foi para ti que passaste por lá? Pai, foi muito importante. Muito, muito, muito importante, confesso. Pai, por duas razões. Uma, porque eu estava cansado da publicidade. E, portanto, o meu plano B, na altura, era abrir uma loja de sapatilhas. Sapatilhas? Sapatilhas? Sim, sapatilhas, sapatilhas, sapatilhas. Era de sapatilhas a tua loja? Sapatilhas, sapatilhas. Ok, ok. Sapatos de balé. Ok, ok. E, na altura, o facto de ter ido para Nova Iorque e ter a experiência de estar num mercado internacional, porque em Nova Iorque as equipas eram pessoas de todos os lados do mundo. Tipo, eu estava... Pai, era coreano, chineses, australianos, ingleses, espanhóis, brasileiros. Tipo, aquilo era o mundo todo ali. Devolveu-me a paixão que eu sempre tive, mas estava ali um bocadinho morta, de... Pai, não. Calma. Eu ainda não fiz tudo. E o facto de ter estado lá, também, ainda, como diretor criativo, também me ajudou ainda mais, porque, pá, eu trouxe lá muitos ensinamentos, coisas tão simples como motivação de recursos humanos, o que é que é o rigor da preparação das apresentações, do agendamento de reuniões, o que é que era o primeiro check-in, o que é que era o segundo check-in, o que é que era o terceiro check-in, até ir ao cliente. O depois de vir do cliente ir beber um copo de vinho, celebrar uma derrota, uma vitória. Pai, os restos são muito bons nisso. São muito bons com pessoas. Sim, eu estive lá e estive contigo, estive com o João e estive com muitas outras pessoas e, de facto, vindo lá com... pá, com uma mente aberta que tive. Não, eu agora gosto, quero... Eu até lá, tipo, não tinha ainda... Eu nunca me tinha acordado com o facto do que é bom, tu seres diretor criativo, de tu ouvires, de tu orientares, de tu motivares, de tu gerires. Pai, isso é incrível. É, eles têm essa... Eu vim de lá com um um refuel de energia, pá, incrível, que me motivou a fazer coisas que eu achava que não tinha jeito, sabes? Tipo, pá, eu nunca... na verdade eu nunca tinha pensado em ser diretor criativo. Eu, para mim, ser criativo já estava. Pai, era bom, tipo, trabalhava... Mas se calhar já eras diretor criativo e nem sabias há muito tempo a ajudar produtos na agência... Não, era... Claro que era, claro que era, óbvio que era, mas não tinhas aquele sentido de responsabilidade de tares ali e de ficares com a equipa à noite. De pá, ok, a equipa vai marcar um fim de semana mas tu estás lá com eles. Estás a ver? Tipo, ouvidos, participais... Foi muito, pá, foi muito... Para mim foi enriquecedor e mudou-me, confesso. Aliás, há bocado estávamos aqui no warm-up a falar os dois, um bocadinho off the record. E eu digo, eu se não tivesse passado pela experiência internacional de me ter posto à prova num mercado onde tinha criativos de todo o mundo... Pai, eu tinha freelancers a ganharem num dia o que eu ganhava num mês, a trabalharem comigo. Pai, isto é verídico, tu sabes. Eu fui freelancer durante uns meses, lá antes de vir. Sim, sim, sim. E é obxeno, é obxeno, de facto. Sim, o teu IRS dessa altura deve ser obxeno, eu acredito. É, não é saudável até acho. Ah, mas é tipo, tu depois percebes que estás ali pronto para jogar ao nível dos outros, tipo, não há medos, não há pressões, é só tocares o jogo para a frente e marcar gol. Concordo contigo, meu. Acho que é uma cidade espetacular, meu. Enriquecedora. Estamos muito concordantes, estamos muito afinados. Já provaste as chamuças? Já provaste as chamuças? Já, mas estou ao meio de uma. Estão boas? Estão maravilhosas. Está bem. As chamuças de águas livres, irmão. Boas em qualquer altura. Está com a potato peel, isso. Está com a potato peel, está. 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 O Rejão, o que é que está? Diz-me. Muito rápido. Diz-me uma coisa. Diz-me. Digo. Diz-me uma coisa. Minha mãe pode beber isso. Vá, sim. E se eu falar de boca cheia, levo na cabeça. Espera aí. Claro. Masticar de boca a ver as duas coisas que há. Fogo. Não, já me deu na cabeça para eu estar a ver cerveja na outra entrevista. Diz-me. Conta aí, vês-te três cervejas. Vamos lá. Vamos lá. Ainda vou no primeiro copo de vinho. Queria-te perguntar uma coisa. Imagina agora que a Judas agora tinha ganho Santa Casa, o Pitch que andei a correr. Estavam cheios de guita. Cheios de guita. Se tivesses guita ilimitada, quem é que era o criativo que tu ias buscar? Agora. Agora. Em Portugal? Em Portugal, claro. Certo. Pá, eu vou-te dizer. Há uma pessoa que eu adoro. Adoro mesmo. Adoro. Admiro. É uma pessoa que... Antes de dizeres, eu não vou. Eu tenho uma agência, percebes? Eu não ia poder ir. Não, não. Continua. Não. Isso era a resposta expectável. Dizer, pá, contratava-te a ti, mas não vou cair nisso. Não, não quero. Pá, até porque eu ando a dizer isto há anos. Portanto, quem me conhece sabe que isto é verdade, que eu vou dizer. Pá, uma das pessoas que mais inspiração sempre me trouxe e na qual eu me revejo e somos pessoas completamente opostas em perfil e em atitude é o João Ribeiro. João Ribeiro, que trabalhou com o Leandro e que agora... Peraí, desculpa lá que isto está aqui a pensar a net. Em publicidade. Pá, é dos criativos que eu mais admiro. Acho que ele tem um chip, não está preso a clichés de ideias. É um gajo que tanto pensa em coisas muito foras como em coisas mais poéticas. Pá, gosto do drive dele, gosto da atitude dele. E acho que era ele que eu contratava. Não sei se os meus sócios estão de acordo. Concordavam. Se concordavam, mas eu era. Sabes que eu conheci o João há um ano para aí. Uhum. Estive lá na Yangon, passaram uma semanita ou outra, não há quanto tempo foi que foi. Conheci o João lá. O João que eu conhecia de nome desde que comecei, obviamente, na publicidade. E conheci-o pessoalmente, pá. E adorei o João, adorei. Adorei mesmo, gostei imenso dele. Eu acho que há muitas pessoas dessa geração que me inspiraram. Tipo o Belchior, o Jesu Marques, o João Ribeiro. Jesu Marques. Toda essa casta de criativos, eu bababa-me a ver o trabalho deles na briefing. Sabes? Tipo, via os trabalhos a ficar, uau. E hoje sou amigo deles e, pá, adoro. Acho assim da malta que eu mais aprecio. Mas acho que há novos criativos muito bons também. Tipo, que estão aí a fazer bom trabalho. Há. Há mais do que eu achava que ia haver quando te cheguei e que me começaram a dizer. É pá, não há ninguém. É, é, mano. Aí malta com pica, queria fazer coisas boas. Malta que eu revejo amigos meus e revejo-me a mim quando éramos putos. Ali, a batalhar, a querer fazer. Acho fixe. Agora... Acho que há uma dupla de, pá, de putos. Estou a dizer putos porque eu tenho 50 anos. Mas há uma dupla na Thompson também muita gira que eles foram buscar, que eu gosto imenso do trabalho deles. E acho que é importante tu pegares realmente em quem é novo e quer crescer, mas quer crescer com cabeça. Tipo, não querem logo... Não são os deslumbrados que acham que vão ser os melhores do mundo. Porque também já apanhei muitos desses. E que eu acho que merecem ser valorizados. São pessoas que estão ali ao teu lado para aprender, para ouvir e para construir. Concordo. Mas sim, eu iria buscar o João Ribeiro. Ok. E já agora, só para meter aqui uma deixa, tenho muita pena de nunca ter trabalhado com a Judite e com o Pedro e com o Leandro. Eu tive o prazer de trabalhar com a Judite e com o Pedro durante duas semanas. Porque são pessoas que eu... Foram duas semanas. Pá, que bom, que bom. Foram só duas. Que bom. Mas gostava. Mas foi fecho. Gostava de ter trabalhado. Gostava de ter... Certo. A parte disso, o Albano e o Pedro Vidarra foram de facto duas inspirações incríveis. O Pedro trabalhei. Também. Albano não. O Pedro foi especial. O Pedro foi assim uma... Três aninhos que pareceram doze, mas foi porreiro. Intenso. Olha, devias ser tu a dizer, mas estamos a um minuto. Três minutos, três minutos. Pergunta mais importante de todas da noite, para mim, que é... Caixotes do lixo com o logotipo da Lipton. Uhum. Bom merchandising ou tiro no pé? Pá, tiro no pé. Acho que era uma excelente ideia para o Ponto Verde. Ponto Verde. Faz sentido. Acho que sim. É um bocado a cena do Ponto Verde, não é? Sim, claro. Pá. É um bocado o product placement. Seria auto... Era auto... O product placement do Ponto Verde é... É o product, não é? Auto promoção. Muito bem. Pá, isto está a acabar. Faltam dois minutos. Um minuto e vinte, está-me aqui a dizer a cena. Sim. Obrigado. Mas olha... Mas estás a ver? Eu acho que isto é um exemplo. Nós fizemos um desafio, lançamos o desafio às pessoas, oferecemos do nosso bolso jantares num restaurante de categoria e ainda só apareceram duas pessoas. É verdade. Houve, mas... Opa, isto... Ainda podem aparecer, são as primeiras cinco. Opa, estás à vontade. Nós vamos chegar aqui, o live vai continuar aqui ao vivo. O único problema que poderá acontecer é que nós temos que comer as cinco doses e as cinco garrafas de vinho. Está na boa. Está na boa. Está na boa. Está tudo tranquilo. O restaurante está... Temos espaço. Está tudo bem. Quem quiser aparecer, apareça. É muito bem-vindo. As pataniscas são para ouro, a picanha é para prata e diria que para bronze. Pataniscas. Tipo o Magre de Pato, não é? O Magre de Pato é bronze, certo? É forte. Mas eu dava o Grand Prix, mas isso sou eu, aos filetes da Labonte. Grand Prix. Para mim. Mas isso é uma cena que eu gosto muito. Os filetes da Labonte. Pá, uma cena a mim. 19 segundos. Grande abraço. Quero só fechar aqui muito rápido. Foi um prazer falar contigo. Como é óbvio. Pá, igualmente. Obrigado pelo convite. Gosto muito. Gosto muito de ti. Gosto muito de todos. Conheço pior ao João, mas adoro o Vasco. Vocês vão fazer um trabalho de carácter. Tchau. Tchau.